Posicionado ali, olha a orelhuda aí. Prontinha pra ganhar todo o carinho dos campeões. Vamos lá, tudo pronto. É agora. Tá aí, pra erguer a taça da UEFA Champions League. E é legal ressaltar, Thiagão, que é uma conquista de elenco. Não se vence um torneio assim só com 11 jogadores. Por isso, mesmo quem não jogou muito, também tem todo o direito de erguer a taça. E é claro que os jogadores não iriam esquecer de comemorar junto com a torcida. A força que esses torcedores aí deram ao time desde o primeiro jogo foi muito importante, Caio. No fundo, Thiagão, tudo que o jogador de futebol faz é pelo torcedor. É o torcedor que movimenta a Champions. É por causa do torcedor que nós estamos aqui no FIFA. Eles merecem esse carinho. E aí, os jogadores agora vão chegando ali no meio de campo. Pra caprichar e tirar uma foto bonita com o título, Caio. Olha que bacana, Thiagão. Todo mundo junto, todo mundo perfilado, dando aquele tapa no gel. Todo mundo garantindo aquele sorriso na foto. Só tem o goleiro na frente dele. E tá lá, tá lá, gol! Só tem o goleiro na frente dele. E tá lá, tá lá, gol! O time pula na frente nesta final de Champions League. E jogar a final em vantagem faz toda a diferença. Dá muita tranquilidade e confiança pro time. Arriscou o cruzamento pra trás. E ela entrou! Gol! Dois gols de vantagem. A vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada sim, garantida ainda não. O pior erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. Recebeu e tocou de volta. Vai partir livre. Um gol que vai fazer o jogo melhorar. Agora dá! Caio Ribeiro vai pintando uma reação histórica por aqui. Olha, Thiago, já... A vitória parece bem encaminhada, Caio Ribeiro vai pintando uma reação histórica por aqui. A vitória parece bem encaminhada, Caio Ribeiro vai pintando uma reação histórica por aqui. A vitória parece bem encaminhada, Caio Ribeiro vai pintando uma reação histórica por aqui. A vitória parece bem encaminhada, Caio Ribeiro vai pintando uma reação histórica por aqui. A vitória parece bem encaminhada, Caio Ribeiro vai pintando uma reação histórica por aqui. Tchau, tchau.